Tudo bem? Tá na rua tudo bem? Tá na rua tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, né? A sensibilidade é bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é problema. Você está na rua? Você está na rua. Você está na rua. O que é? Franco, ele está na piscina? Não, não é Franco. Franco, ele está na piscina. Ele está na piscina. Muito bom. Vem logo, Marcos. Dizendo. O que é o que é o que é o que é o que é? Não, você pode... Você pode... ...he... ...e depois, um pouco... ...e depois... ...eu não, retiro... ...como a carreira? Eu vou carreira... Eu vou carreira... ...como a carreira... Onde está é? Eu vou carreira... ...mão se... ...que eu falei, não é, vai direto... ...como a carreira... ...como a carreira... É muito bom, a sensibilidade é boa. Exato. 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 Tem muito salto na região Uma vez, né? Uma vez, uma vez O que está acontecendo? Ele está ok? Ele pode ir? Não vai funcionar Ele pode ir? Ele pode ir? Ele pode ir? Ele está dormindo 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 Ele está ok Ele está ok? Ele está dormindo Ele está dormindo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Se eu perder essa Eu posso voltar para essa Ou É melhor Também Você está dormindo? Sim Ah 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 Rack Seis, seis, seis. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Cá é a onde? O que é isso? Eu sou de comprar aqui, porque a gente saiu, vamos aqui, porque eles estão... Eles estão olhando para o merdido... Eles estão olhando para o merdido... O que é isso? Eu acho que vai bot... eu tenho Diva, tenho Diva, Skip 1, Skip 2, Martini, 2 botas Martini, Pambut Diva, 2 botas Diva eu tenho Diva, eu tenho Diva, agora eu tenho Diva. A boa parte do Rack na Cobra, eu tenho e o martinho martinho sim obrigado pela sua support e o youtube thank you para minha support você precisa mais 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 e e são que a e e e e Obrigado por assistir.